O local escolhido para apresentar o plano de governo do pré-candidato da oposição foi o Instituto Federal do Piauí, ilustrando a principal meta de Silvio Mendes para a sua gestão, trabalhar no desenvolvimento da educação. A educação é o nosso caminho, só pela educação se constrói um futuro diferente. Isso é questão de Estado, não é nem de governo, é de Estado. Então é por esse caminho que a gente deve ir. A educação é a salvação, não é do Piauí não, é do Brasil. Porque com educação, com recursos humanos bem formados, você tem mais retorno, você gera riqueza. O governo só faz cobrar imposto. Quem produz riqueza é a iniciativa privada. E a iniciativa privada tem que ter pessoas com recursos humanos qualificados. Além disso, o pré-candidato ao governo do Estado afirma que outra prioridade será a área da saúde. O objetivo é descentralizar atendimentos de média e alta complexidade para os demais municípios. A reclamação maior da população do Piauí hoje é a saúde, que não atende. O Terezinha é o grande hospital do Estado e não pode ser, tem que acabar com isso. Tem que descentralizar as ações. Uma cidade como o Pixo não tem uma maternidade. A estrada, aliás, em Pixo não tem nem maternidade e nem IML. Quem morrer tem que fazer um laudo em Floriano ou em Terezinha. Então, não se respeita os vivos e nem os mortos. E isso não é governar. Na ocasião, Silvio Mendes avaliou que não há espaço para a terceira via na disputa pelo Palácio de Karnak. Será polarizada entre o candidato da oposição e o da base governista. Ainda nesta semana, afirmou que esta é a primeira vez que a oposição tem chances reais de vencer uma eleição no Piauí. Os fatos mostram o seguinte, que se tentou construir uma terceira via no Estado do Piauí, eu não vejo essa possibilidade. Hoje, poderá acontecer, eu não sei. E nem nacionalmente. Não vejo essa confusão nacional, e eu me mantenho distante, apenas olhando. Mas eu não vejo essa possibilidade. Se Deus permitisse surgir um nome, um grande estadista que mudasse o país, seria muito bom.